E aí, bandaiada, tudo bom? Reaper de novo na área, trazendo pra vocês mais um episódio da Fazenda Hill Top aqui no nosso canal SingleplayerBR Se você tá curioso pra saber o que vai rolar aqui nesse episódio pra ver se foi por isso mesmo que você buscou dá uma conferida na descrição aí embaixo, tá tudo lá Se você ainda tá aqui com a gente, bora pro vídeo E o Galo Cantu, Vagabundo Acordou Vamos dar uma olhadinha o que tem na telinha Pra hoje, a gente vai ter um pouquinho a mais de sorte Pra amanhã Amanhã a gente vai ter o Festival do Ovo Genial! Não vamos esquecer aí que o nosso nível de forragem ainda não tá do tamanho que era pra estar A gente teria que ter aí mais um nível pelo menos Então vou ver se eu consigo fazer isso hoje E além disso, dar uma passadinha nas minas Vamos ver o que vai dar, né? Do dia Então, é isso Vou organizar aqui o inventário E eu já volto com vocês Estamos aí de volta com vocês Vamos dar uma olhadinha o que tem de meio analógico Cara mineirinha, amanhã a gente vai estar celebrando o Festival do Ovo Lá na Praça da Cidade Você deveria chegar entre as nove e as duas da tarde Se você quiser participar Você não vai querer perder a Caça aos Ovos Anual Prefeito Luiz Tranquilo, vamos fazer venda porque a gente teve coisa hoje, né? Tivemos potato e tivemos pastinaca, tá? Isso daqui Tô com ele no inventário porque eu vou... Eu vou começar o dia Indo primeiro pras minas, tá? Hoje é sexta-feira Eu tenho ciência de que a gente ainda vai ter que passar Ali embaixo por causa do... Nossa, sério mesmo? Que horror, cara Que horror, que horror Vamos lá quebrar então isso daqui Só pra ter certeza de que Isso não vai ficar no meio do nosso caminho Mas tudo bem Eu tenho certeza que a gente vai ter alguma coisa lá no mercador itinerante Eu não tô planejando gastar dinheiro Tanto é que pra substituir as sementes que a gente colheu, né? As plantas que a gente colheu Eu coloquei no chão Inclusive semente de forragem, tá? Então foram sementes misturadas, foram um monte de coisa lá Tudo pra evitar A Maru a gente já entregou todos os presentes dela E a Loulinus também Então são as pessoas que a gente tá tentando puxar o saco Então vamos deixar por aí Mas a gente tem como entregar aqui Para a Robin O machado dela Tá? E aí a gente consegue Um pouquinho de amizade com ela também, tá? Ela já fica muito contente que a gente entregou isso E a gente ganha 250 de ouro Que vai ser muito útil pra gente, tá? Beleza Mas além disso Não foi só por isso que eu venho aqui pra cima, tá? Eu venho aqui pra cima porque a gente vai precisar Cozinhar um pouco de cobre Tá bom? Então eu tô aqui com o equivalente a 5 barras de cobre Que... E tem mais uma aqui feita, tá? Então... É... Olha Tá ok Então eu vou Esperar aqui, né? Eu vou esperar cozinhar tudo que tem pra cozinhar Vou deixar algumas coisas aqui pra guardar, tá? Que eu trouxe lá de baixo Inclusive irídio Né? Que a gente vai cozinhar aqui Se a gente conseguir encontrar aí no meio do caminho Mas o mais importante é realmente eu ficar aqui pescando, tá ok? Então eu vou ficar aqui E já já a gente tá de volta E esse daqui vai ser o nosso último peixe, né? Normalmente vai ser um chub, um robalão Vamos ver O balão Pronto Conseguimos aí bastante peixe hoje Vamos ver Temos peixe bom, né? Aqui ó Fogo red praticamente Nós começou alguns chubs E 4 capas douradas Coisa que não é lá Aquelas coisas Mas enfim Foi aqui Deixa eu iscar essa armadilha Que eu tinha esquecido de fazer isso da última vez E aqui também Eu vou pegar uma outra isca pra colocar lá A gente não tem o suficiente pra queimar nenhum men... Nenhum mineral Tá? E eu também não consegui nada É... No processo de pescaria, né? Mas enfim Eu acho que tem uma coisa que dá pra gente fazer Não... Eu acredito que não com o que a gente tem É que eu queria fazer uma máquina de reciclagem Tá? Não vai carvão Então é só pedra e madeira Eu vou levar então essa barra de ferro por isso Tá bom? É só por isso aí que eu vou tá levando E... Né? Eu vou tá levando essa barra de ferro Por causa disso Ok E... Por causa da experiência Experiência que a gente consegue fazer Cadê aqui? Mais um... Aí Pegamos Aí ó Também dá pra pegar aqui Essa barra de cobre Pra gente conseguir mais uma E tá genial Eu tô vendo por aqui Tá? É um dos atalhos ativados Por aquele mapinha que eu coloquei Que é o mapa Melhorado Que é uma modificação aí do mapa Tá? Pouca coisa teria que ir por outro lado Mas eu tô vindo aqui pro Clint Tá? É... Olha Predas Tá bom O que eu vou fazer aqui no Clint? Eu vou melhorar minha ferramenta Qual? Picareta Mas pô É sexta-feira É Você não vai gastar no mercador itinerante? Talvez Não sei Mas... Né? Vamos primeiro abrir os de outros Ok Esse limestone eu acho que eu já entreguei Fechou Ó Já tem o suficiente pra queimar um ferro lá em cima Não tem problema Deixa eu só ver aqui ó Limestone eu já entreguei Lunarita não Então Vamos lá pra lojinha Lojinha a gente vai vender a limestone Só Carvão é 15 Não É um décimo do valor direito Então não vamos entregar E vamos Melhorar nossa ferramenta Vamos melhorar a picareta Então Pra picareta de cobre Reaper Cê é idiota Cara Em plena sexta-feira Com a possibilidade de ter Um baita de um item Lá no No mercador itinerante E você vai fazer isso Calma, calma A gente já chega lá Esse daqui Vamos lá Na parte de gelo Acho que eu vou colocar pra cá Conseguimos uma recompensa Isso ou não Eu estava computando ela Opa Será que ganhamos duas então? Vamos ver Não, uma só Aqui ó Essa tranqueira desse Desse quadro, né Mas tá E como é que então eu vou me virar Pra conseguir fazer alguma compra hoje Porque talvez ainda Eu saia por aí comprando Uma Uma saladinha Pra gente continuar cortando árvore, né Porque eu acho que com aquelas árvores A gente ainda não conseguiu Nível 4 De forragem Nível 4 de forragem Tá chegando num Né Em uma hora bem perto Do que a gente tá Urgindo pra isso Tá Eu vou vir aqui pra baixo E aqui a gente tem a lodinha Do Willy E tá aberta Graças a Deus, né Porque eu agora Dei uma geladinha na barriga Vou admitir pra vocês E aqui eu posso vender direto Pra ele Olha só Pronto Temos 2.396 Pra gastar Lá No mercador Itinerante Isso daí também Não foi uma coisa muito aleatória Porque Eu ia dar uma passada na praia Pra ver se tem forragem, né A forragem da praia Nada, nada Dá pra gente Uma bela Uma bela experiência Então Era isso que eu tava procurando Além disso A gente ainda tem grana Pra comprar a saladinha Se for necessário E a gente ainda tem tempo também Pra passar lá No mercador itinerante Vamos fazer isso Tenso Vamos lá Então já que a gente tá aqui Vamos fazer primeiro A nossa Busca Pelo mercador Olha a Leia, então É a Leia Tamo aí, então No mercador itinerante Vamos ver o que ele tem Pra vender pra gente Ele tem uma vagem Por esse valor Não vale a pena Tem ovo frito Dá cinquenta de energia Vale mais A salada Ainda Vamos ver Supa de abóbora Ela dá mais duas De sorte Não Ainda não tá compensando Barra de ouro Por mil Vale a pena Talvez valha a pena E a hair seed Então eu vou pegar Então eu vou pegar a hair seed Vou pegar a barra de ouro Tá Porque a gente vai ter acesso Ao ouro de verdade Só no nível 80 das minas E a gente ainda vai demorar Pra isso Sobrou o suficiente ainda Pra gente comprar Uma saladinha E trabalhar E trabalhar ainda Mas não foi muito Então Vamos ver Eu acho que eu já desmatei Essa floresta inteira Na verdade Só não esse setor aqui Pra lá Vamos ver Não Até esse setor eu já desmatei Acho que só então A região das cebolinhas E ali perto do ratinho Do chapéu Que eu não cortei Então Vamos fazer isso hoje Vamos ver se a gente consegue Com o uso dessas cebolinhas Que estão aqui no borso Né Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Tem algumas cebolinhas Esses daqui Não estão droopando nada Pra gente E essas cebolinhas Então a gente vai usar Pra encher a nossa pança Né É Então Já já A gente volta Vou deixar em acelerado Aí pra vocês verem Eu cortando as árvores Né Vou usar aqui a Cebolinha Prata Vou comer a cebolinha Prata E vou comer a cebolinha Comum Pra gente poder trabalhar E aí E aí Música Toma aí então de volta com vocês Eu separei aqui as coisinhas do meu inventário A gente já conseguiu então o nível 4 de forragem que a gente tanto queria Mas amanhã A gente vai ter que ter um pouquinho de dinheiro para comprar morango Eu acabei gastando tudo hoje Mas a gente ainda precisa para amanhã Então o que eu vou fazer para conseguir dinheiro? Opa Aqui a cena do Linus A gente já aconteceu isso em outras séries Eu vou pular isso daqui Qualquer coisa é só você dar uma conferida lá Para ver o que acontece Mas é simplesmente ele dizendo para a gente Que tem como Como coletar Lixo Aqui nessas latas E esse lixo Muitas vezes é muito útil para a gente Principalmente por ser comida E falando em comida Vamos ver aqui A gente tem o Alton's Bounty Aqui da forragem Mas eu não vou querer Eu vou querer salada Eu vou pegar uma salada só Tá bom Até porque é o que eu tenho de dinheiro para gastar Então eu vou vir aqui E eu vou dar uma passada agora na praia Sim Vou fazer Nossa Óculos quebrado Meio útil Mas fazer o que? Eu vou fazer agora uma pescaria aqui na praia E antes dessa pescaria Vamos aqui Tomar uma saladinha Beleza Vamos construir a ponte Sim Construir a ponte Primeira coisa é que isso vai dar algumas forragens para a gente do outro lado Isso é uma das coisas legais Que tem aqui Mas mais importante do que isso A gente precisa primeiro pescar Eu vou querer dinheiro Então eu vou vir aqui Vou pescar um pouquinho Aqui é um lugar bom para pescar Além do lugar do Willy Mas eu vou ficar por aqui mesmo Porque Eu pretendo na volta Passar lá e pegar todas as forragens Tá ok E no praia eu acho Eu tenho a sensação de que É É um pouquinho mais Eita É um pouquinho mais É Rentável você pescar à noite Tá Do que lá naquele lado Tá bom Então já já eu volto com vocês Terminamos então Então essa daqui vai ser a nossa última pescaria Nossa última peixinha da noite Vamos ver o que vai ser Provavelmente um Herring A chuva Tá bom Foram esses aqui que a gente conseguiu Conseguimos Três Herring de qualidade dourado Quatro de prateado Três anchovas douradas Oito Halibuts Oito Halibuts dourados Né E Dois De qualidade de prateado Total dez Só isso daqui Dá mais de oitocentos Tá Porque o valor base do Halibut é oitenta Tá O Herring Deixa eu dar uma olhadinha aqui Colossões de peixe O Herring vale trinta É bem pouco E anchova também Tá Mas Bem Fazer o que? Eu acho que é no balanço da que deu certo aí Né Vamos pegar aqui então As coisinhas que tem na praia Nossa Seria muito legal a gente ter colocado algumas tochas aqui Né Mas Vamos ver A gente vai ter um inventário pra pegar tudo mesmo Aqui Cadê? Mais um aqui E o último aqui em cima Acabou Fechou então Vamos aqui por baixo E aí Será que tem como a gente acender essa? Não Não tem Tá Beleza Então agora a gente tá indo pra fazenda Vamos dormir Vamos fazer venda antes de mais nada Né Por causa do 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 dia de amanhã Que a gente ainda vai ter que Comprar morango Então A gente vai correr com as coisas da fazenda E já Emendar pra 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 feirinha dos Da caça dos ovos E aí Dali A gente vê o que faz Provavelmente eu já vou deixar Uma área De plantio de morango separada Tá amanhã Mas enfim Vamos dar uma olhadinha É Vamos fazer a venda dos peixes Essa é a coisa mais importante de hoje Vamos vender o coral O O orício do mar E essas clams Eu acho que terminou O resto É nosso Tá Até porque Não tem nada aí que dê dinheiro Vamos dormir Pela noite E ver o que acontece Chegamos no nível 4 de forragem Então a gente conseguiu mais uma de proficiência no machado E mais um wild berry harvesting Ou seja A gente coleta Mais uma berry Pra cada arbusto Que a gente tiver Coletado Alguma coisa lá Tá Além disso Além disso A gente aprendeu a fazer charcoal kiln Ou seja A gente vai poder fazer carvão A partir de madeira E a gente fez também Semente De Verão Tá ótimo Esse foi o nivelamento de hoje Vamos ver os dinheiros Que a gente conseguiu 3017 Não esquecendo Que a gente ainda vendeu Algumas coisas lá No No Pescador Tá Então todos os valores aqui Na tela pra vocês Inclusive das forragens Tá Esse daqui É a vantagem de você ter pressa De ir lá Consertar aquela pontezinha E aqui os valores de pescaria da noite Tá Isso foi sol da noite Não chove Deu 135 Não chove Não tem muito valor Mas o halibut Ajuda muito Tá ok Bora então pro 13º dia de primavera Dia de Páscoa É bandaiada Esse foi o episódio de hoje Se curtiu Não esquece de deixar o seu like Compartilhar com a galera Nas redes sociais Se inscrever Pra mais conteúdo E comentar aí embaixo O que tiver no seu coração Se quer dar aquela forcinha Mais pro canal Dá uma olhada No link do padrinho Aí embaixo E no mesmo lugar Também tem os links Das nossas redes sociais Como a nossa página no Facebook Alvanista Twitter E a comunidade na Steam Agora Vamos pra prévia Do que vai rolar No próximo episódio No próximo episódio De número 13 A gente vai cortar Hardwood Vamos colher cove-flor Receber uma carta do Willy Avisando das novas varinhas de pesca E do Papi Com o dinheiro do vovô Vamos comprar morango E participar da caça aos ovos Ganha vários níveis Vamos aprender a fazer Com os ló Na rainha do molho Vamos passar pela cutscene do esgoto Ver mais um catálogo do mercador Pegar nossa picareta de cobre de volta Vamos para as minas Em busca de ferro Café Progresso Vamos conseguir uma boa arma E bastante progresso Aí no caminho Com isso Bandaiada Valeu pela companhia Pela audiência E Falou Tchau Tchau Tchau